Ei, ei, vem conda, vem conda, ei, oh, fiche que vai, vai não, ei Quando eu tomo cafezão, os poderes, meu amigo, hoje lançou a skin do Eugênio, uma das skins mais lindas do jogo Ei, pô, pê, pô, e hoje o bocão vai dar a skin para algum inscrito Uou O miserável é um gênio Bom, eu espero que você já tenha deixado o like, é claro, porque todo mundo aqui quer liberar brawlers e 7 anos de azar é coisa demais Galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente do que eu tô acostumado a fazer Na verdade, não tão diferente assim Eu vou dar a skin do Eugênio do Mal pro Bruninho, mas ele não sabe disso, velho Eu vou trollar ele falando que eu tô gravando um vídeo aqui com a skin do Eugênio do Mal Eu preciso da ajuda dele Nós já estamos aqui no game, meu parceiro E eu vou fazer o que? Eu vou comprar a skin do Eugênio do Mal, claro, apoiando o Lucão na loja do game Façam isso que vocês me ajudam demais, clã Vamos pegar aqui o Eugênio do Mal, tá lindo demais Gemas insuficientes, meu Deus, vou ter que comprar gema Gemas compradas com sucesso E agora nós podemos pegar a skin do Eugênio do Mal Beleza 150 gemas, ó a coisinha linda do Lucão Essa skinha provavelmente é uma das mais lindas do jogo, clã Sim, sim, tá ela, o Mods e o Corvo Fênix, na minha opinião, são as skins mais daoras do jogo Temos as três skins dele Brabíssimo E vamos chamar o Bruninho E eu vou surpreender ele, mano Simbora? Ô Bruninho, no vídeo de hoje, cara, vai ser o seguinte A gente vai jogar aqui com a minha duo de Eugênio do Mal E tu pode colocar uns Brawlers super zoeiros, velho Beleza? Tipo, pode ser até esse Mortis aí Num caverna convulsiva Olha o que vai acontecer, mano Vai ser doideira demais Tá, já é Bora Ô Bruninho, o que você achou da skin do Eugênio do Mal, cara? Ela é muito brava, né, velho? Melhor skin do jogo Tu achou a melhor skin do jogo? Superou a do Mortis Cê tá doido Caraca Superou o Mortis, tu achou? Aham Corota aí, Bruninho Vamos pegar isso aqui, cara Eita Boa, moleque Caraca, o Bruninho tá como? Não esquece que eu te... Eita, um rola-mostra Boa, meu parceiro A gente vai ganhar mesmo, cara, de Eugênio e Mortis Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, Bruninho Tá, cê achou essa skin aqui a mais linda do jogo, então, moleque Muito brava, velho Cê tá doido Eita, minha bateria tá indo pro Belelé, o Bruninho 10% de bateria, cara Será que dá tempo de ganhar essa partida? Acho que dá, acho que dá Acho que dá Cara, então Deixa eu testar aqui, cara Essa skin Olha como que é, Bruninho Olha isso aqui, cara É a primeira partida É a mistura da Piper, né? Olha lá, olha lá Caraca Mano, é uns raiosinho, velho Olha aí É uma mistura de Piper com Corvo Fênix É uma mistura... Eu falei ainda pra galera que eu achei a skin do Mortis Essa do Eugênio e a do Corvo Fênix as mais... Eita, Bruninho Nós temos que ganhar, meu parceiro Ó, eu vou dar um puxão invisível Tomei, Bruninho Tomei, velho Meu Deus do céu, Bruninho Foge daí, meu parceiro Não, Bruninho Não entrega Não Tá, primeira partida, cara A gente ficou em segundo lugar Com uma duo muito zoeira Tem um Brawler mais zoeiro que o Mortis pra tu escolher aí, Bruninho? Tem, tem, tem Qual é o Brawler, meu parceiro? Mostra pra galera, Bruninho Dynamike Nossa, ótima escolha, velho Na moral Conta aqui, cara Quantas gemas tem aí na tua conta, velho? No momento, eu me encontro com oito gemas Oito gemas? Caraca, velho Então eu tenho um desafio pra ti, mano Se a gente ganhar essa partida aqui Eu te dou a skin do Eugênio do Mal, meu parceiro Com Dynamike Com Dynamike Bem feito Quem manda pegar o Brawler mais zoeiro do jogo É bom você calibrar essa mira, hein, moleque? Tá valendo a skin Tá valendo a skin Boa Eu vou dar o meu melhor aqui Eu vou dar o meu melhor aqui, meu parceiro Valendo a skin do Eugênio do Mal, Bruninho Valendo a skin do Eugênio do Mal Você mesmo falou que é a mais braba do jogo Ai, eu vou concentrar Vai concentrar? Vamos lá, meu parceiro Vamos que vamos, Bruninho Eita Ui Você tá maluco Relaxa, Bruninho Cadê esses caras, meu parceiro? Beleza Vamos que vamos Concentra essa mira Eita Nossa, mas o Tic arremessa de muito longe, meu parceiro O Tic é a zoeira, moleque Peguei ele O Lucão tá concentrado Eu quero te dar essa skin, moleque Vem com nós Vem com nós, mano Beleza Beleza Parece que o áudio do Bruninho caiu, hein, Bruninho Não, não Tô concentrado, meu parceiro Tá concentrado demais Que não fala um ai, mano O que que tá acontecendo aqui? Se perder Não ganha skin, hein, Bruninho Então é melhor jogar safe Levamos O Thanos do Brawl Meu Deus do céu Tic me mata sem cubo nenhum, velho Tic é tenso, Bruninho Tic é tenso, mano Mas você tá com 10 cubos, meu parceiro Não entrega essa partida, mano Beleza Meu Deus Nasceu um Thanos aqui Nasceu um Thanos, mano Errou Uh Uh Beleza, Bruninho Eu já tô sentindo, meu parceiro Você tá sentindo Ai, caramba Mano Ferrou demais Mano Caiu a internet Bruninho Meu parceiro Errou Meu Deus do céu, velho Eu jurei que a gente ia perder Não tô acreditando, Bruninho Não tô acreditando, velho Deu certo No final de tudo Eu jurei que a gente ia perder Eu vou te passar o código aqui Da Google Play, velho Pega essa skin logo, meu parceiro Pega essa skin, mano Ah, você é um monstro, Lucão Tamo junto, moleque Ganhamos com a do mais zoeira de todos No Caverna Convulsiva, Bruninho Não tem pra ninguém, não, mano É, velho Vamos lá Pega essa skin aí, meu parceiro Nossa, tá girando, tá girando Tá girando Vem com nós, Bruninho Meu parceiro Eu nem preciso te falar essa pergunta, né, Bruninho Mas você pegou essa skin Apoiando o Lucão na loja do jogo, né, meu parceiro Mas é claro que eu peguei Ai, coisa linda Tá, vamos fazer agora o seguinte Nós vamos jogar, cara Com a do mais linda do jogo É, na minha Não, mas não vai dar, velho 900 troféus, Bruninho O desafio vai ser pesado, velho Bora Vamos lá, rapaziada Tamo aqui, cara Com a do mais linda do jogo Não tem como, cara Essa skin do Mortis tá sensacional Essa skin do Eugênio Tá mais braba ainda Tá um negócio de louco mesmo E vamos lá Eu vou pegar aqui, ó Botizão brabo Letal É o espadão É o facão Esse facão aqui, Bruninho Rapaziada Já tá ligado No vídeo que eu coloquei o Mortis 1000 A galera já tá ligado Que o facão do Mortão aqui do Lucão É o brabo Eita Cuidado Só foge desse cara Que eu vou dar o bote nele Ele tá achando o que, meu parceiro Ele tá pensando o que, mano Que o Lucão tá mosquene Tá achando que o Lucão tá mosquene O Lucão não tá de moscação não, moleque Vem com nós, Bruninho Esse coach aí vai tomar o bote também, cara Ele vai tomar, velho Tô falando, tô falando Vem com nós Cinco cubos O Mortis já começa a ficar OP Já começa... Olha A dude Revelei, revelei A dude miseráveis, Bruninho O bom desse mapa É que começa a cair meteoro Em cima de meteoro E o meio fica sem moita Daí não interessa mais Se você tá de Brawlers é moita Não interessa, mano Interessa se você tem a jogabilidade Daí na mic na minha mão Não se cria, Bruninho Já avisei Daí na vez em... Nossa, que acessório OP Caraca Quase nos matou Quase nos matou Com tanto... Esse morteiro é OP, mano Esse morteiro é mesmo O morteiro é OP, mano Sem brincadeira nenhuma Daí é doideira mesmo Ó, vou pegar a mão Suprema Nossa, toma um bote Só um bote Só um bote Eita Eita, tropinha Tem pra ninguém não Tem pra ninguém não, Bruninho Vem com o Lu... Eita Quase, quase Meu parceiro Vem com nós Três equipes restantes Eu vou fatiar aquele Frank Que ele não vai entender nada, cara É o faquão do Lu... Vou puxar ele pra você, hein Puxa a Shelly Puxa a Shelly, velho Acaba com ela Não tem Shelly O Luquão tá maluco Era um rico disfarçado de Shelly Vem, 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 vem Vamos zoar ele, Bruninho Bora Olha, eu tô na... Eu tô na... Vamos girar Já existiu, já existiu Vamos fazer uma festinha aqui, mano Vamos, vamos Vamos deixar ele morrer pro meteoro Vamos, vamos Eita, tropinha Ô, louco Ô, louco Jurei que a gente ia perder aqui, moleque Ô, rapaziada Pra finalizar essa partida Com chave de ouro Do mais linda do game aqui Tamo junto, Bruninho Curtiu a skin, meu parceiro? É nóis, mano Obrigado demais, velho É isso Tamo junto, Bruninho Um abraço, clã Tchau